Fala galera mais legal da internet, tudo bem com vocês? Eu sou Mariana Marciano e hoje é dia de eleição e eu tô indo votar Eu toda empolgada, toda trabalhada nos vários stories lá no Instagram, aliás, tu não me segue ainda arroba Mariana Marciano underline Eis que eu descubro toda a empolgação que a minha bicicleta tá na rua, gente Eu tô há três dias com a bicicleta na rua Eu tava aqui arrumando a minha casa Aí achei a chave da tranca da bicicleta E aí eu falei, caraca, cadê minha bicicleta? Minha bicicleta há três dias na rua E eu tô indo ver se ela ainda está ali E aí vocês me perguntam tanto se Copacabana é perigoso ou não Bom, uma bicicleta há três dias na rua acho que te responde E achei o local da minha bicicleta Será que ela tá lá? Será que ela não tá? E a resposta é sim, gente Olha a minha bicicleta no mesmo lugar que eu deixei Tchá, 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 aqui na esquina da Raul Pompeia com a Francisco Sá Perto da comunidade Tá? Ali vai pra praia, pro lado de lá Pro lado de lá vai pra Ipanema Eu tô super feliz Tá, tchá, 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 tchá Que não roubaram a minha bicicleta Então tá aí a resposta Que as pessoas acham que o Rio é mó bang bang Que você não pode fazer nada Ó, eu tô filmando com meu celular no meio da rua E a minha bicicleta passou três dias ali no poste Que eu esqueci da bicicleta, gente Simplesmente esqueci Então tá aí respondido pra você Se tem segurança ou não tem segurança E eu tô indo votar E vou mostrar tudo que eu vi pela frente E vou de bicicleta Se é que o pneu não furou Mas, bora lá comigo? Então, estou aqui, ó Plena Na minha bicicleta Tá, tchá, 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 tchá Antes de votar Que é caminho, né? Eu vou dar uma passadinha ali na praia Pra ver como é que está Estou pretendendo ir à praia daqui a pouco Vamos ver Se o sol ajudar Que aliás, o sol não, né? Tá um tempo meio nublado Mas se tiver assim esse mormacinho Eu vou Lotado aqui Parece ter uma galera votando Mas Nenhum tipo de manifestação Que as pessoas estão meio que Com cores, né? A cor diz mais ou menos Em quem a pessoa vai votar Eu fiz questão de vir bem colorida Que houveram uns casos aí Que eu vi na televisão, né? De pessoas É... Tem uns malucos, né, gente? Espancando pessoas Porque estavam com a cor X De roupa Quer dizer Quer dizer, a pessoa é uma doente mental, né? Porque Cada um Vota no que acredita E você vai Bater no outro Ah, cara Na moral Avenida Atlântica A rua principal Aqui de Copacabana Não está um dia Muito Movimentado Domingo normalmente a rua fecha Mas hoje não está fechada Acho que é por conta das eleições mesmo, gente A praia, ó Nem está tão cheia Também está um Não tem sol E está uma ventania Acho que eu falei que eu ia vir à praia, gente Acho que vou abortar essa missão Porque Está ventando demais Mas tem uma galera guerreira que está aí Pão de açúcar ali, ó Maravilhoso 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 Anderfo Dando um oi pra tu E é isso E vocês que lutem Então eu estou indo aqui pela ciclo Minha ciclovia Minha bicicleta Se fosse um domingo normal Eu estaria indo pela rua Como eu acabei de falar Que a rua fecha Mas É aqui do ladinho Bora lá Que eu vou mostrar tudo Que eu ver pela frente É hoje É hoje Aqui na sua voltinha A gente tem o Forte de Copacabana Já tem vídeo no canal mostrando Aqui é a entrada do Forte E eu voto logo ali Na igreja Bora lá Ipanema, ó Seguindo aqui direto A Ipanema Essa meiuca aqui É o arcoador, né E é a igreja da ressurreição É a igreja que eu voto Ela fica aqui no arcoador Tem missa todo domingo E eu não sei quanto tempo Que eu vou poder filmar Vou entrar ali rapidinho Pra mostrar Tem várias imagens lindas aqui E eu Abusada que sou Já cheguei chegando Já cheguei filmando Que é aquilo, né, gente Tem lugar que é muito doido Que se tu pede autorização A pessoa fala não Se tu já chega fazendo Ninguém fala nada Então eu fiz a louca Fiz a egípcia Entendeu? E saí filmando tudo Aliás Um parêntese aqui, gente Vocês também fazem um pedido Quando entram na igreja Minha mãe dizia que Toda vez que a gente entra Numa igreja Pela primeira vez A gente tem que fazer um pedido Aí eu faço Concluído com sucesso Táctica, 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 táctica Agora eu vou dar uma pinta ali E vou mostrar um pouco mais Da rua pra vocês Bora lá? Passando aqui pelo parque Dentro do parque, né A garota de Ipanema Vou sair ali no arcoador Pra ver um pouquinho a praia E, gente Ó, me surpreendeu, viu? A rua tá bem tranquila As pessoas bem tranquilas Eu achei que ia estar Mal, alvoroço Não tá, não Gostei Parabéns, hein, galera E aqui é onde eu estou agora É o parque Garota de Ipanema Como eu disse Maravilhoso, Maravilhoso, Maravilhoso Porque tem essa entradinha aqui À esquerda Que eu não mostrei Mas se você subir ali Tem uma Ah, meu Deus Eu fui de um raio do nome Uma subida Que você tem um mirante maravilhoso Que aliás, estou devendo um vídeo aqui Mostrando esta vista incrível Da praia de Ipanema Leblon Arcoador A galera vai lá pra andar de skate Consumir algumas ervas Né, pessoas Vocês entenderam, né, gente? Enfim, não sou adepta não Mas, olha, se tu é, querido Bom pra tu Pra mim não, tá? E aí, gente, fica essa vista incrível Aí da praia mesmo Ai, gente, eu amo arcoador E aí, sempre que dá Olha aí, eu dou na minha pinta Tem gente que fala assim Ai, você fica parecendo Gente, eu adoro aparecer Sou exibida Dá licença, meu amor Sou atriz Exibida Gosto de me exibir mesmo E aí, aqui, gente Tem essa praia aqui Que eu sempre confundo Ai, no fundo Se ela é a praia do diabo Ou a praia da macumba Essa praiazinha aqui À esquerda Quem sabe Bota aí nos comentários Pra mim Que eu sempre confundo Aí eu vou e falo Aí falam Ai, falou errado Ai, gente É isso É sobre isso A gente tem que o quê? Se unir Então você escreve aí Nos comentários Essa praia aqui Linda, maravilhosa 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 Da esquerda Essa pequenininha Que eu estou mostrando agora Neste momento Ela é a praia da macumba Ou é a praia do diabo Eu acho que é a do diabo Enfim O arcoador ali Maravilhoso E Eu de novo Que sou dessas E se eu não der uma pinta Meu amor Não sou eu, né? E elas que lutem Tá? Eu samba Na cara das minhas inimigas Tac-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t Agora, galera Um parênteses Como é bom andar de bicicleta, né? Olha a minha cara de feliz Com esse vento Na cara Maravilhosa Eu faço tudo de bicicleta, gente Que eu sou dessas Entendeu? Então é isso Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Deixa um like pra me ajudar Se inscreve no canal Lembrando que eu também tenho Instagram Arroba Mariana Marciano Underline Beijo, 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 beijo Maravilhosa Parabéns Fantas石